Música Literatura, debates e língua italiana são algumas opções para você presidiar sem sair de casa nos próximos dias. Ficou interessado? Então, vamos conferir! A Festa Literária de Santa Maria, que anualmente é realizada no centro da cidade, terá uma edição virtual a partir do dia 8 de julho. O evento contará com debates e palestras com professores do Centro de Artes e Letras e também de fora da UFSM. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Festa Literária e terá início no dia 8 com a participação do escritor Ricardo Teza. A programação se estende até o dia 24 e contará com a participação dos escritores Eliana Alves Cruz no dia 15 de julho, Luiz Antônio Assis Brasil no dia 22 e uma homenagem a Clarice Lispector no dia 24 com Nádia Batella, professora da USP. A programação completa você encontra em facebook.com.br E de 7 a 9 de julho, o Departamento de Ciências da Comunicação, lá do campus de Frederico Wittsfalen, promove o ciclo de debates virtuais Jornalismo Antirracista. A ideia do evento é discutir a importância de um ensino no jornalismo que promova a igualdade racial e também a busca da construção de um campo da comunicação mais inclusivo. O evento será transmitido pelo canal do YouTube da Agência Íntegra e também contará com professores convidados. E para você que deseja falar em italiane, o Núcleo de Línguas da Universidade abriu novas vagas para a turma de italiano neste mês de julho. O curso é para iniciantes e também haverá debates sobre o cinema italiano. As aulas são destinadas para servidores e estudantes da UFSM e também para professores da rede básica. Para você se inscrever, você precisa preencher um formulário disponível em ufsm.br barra notícias. E essa foi a nossa agenda de hoje. Se programe e participe. E se você tem algum evento que gostaria de ver aqui na nossa agenda, entre em contato pelo e-mail tvcampus arroba ufsm.br. Até mais!